Atenção cruzeirecer da rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sei que tá todo mundo nervoso aí, né? Jogo daqui a pouco contra o Grêmio pela Copa do Brasil Mas eu resolvi usar o dia de hoje pra fazer uma outra coisa Que é trazer pra vocês uma ideia que eu tive há algum tempo, né? Observando o trabalho que é feito por outros produtores de conteúdo aqui mesmo no YouTube Que é a questão de um financiamento recorrente aqui pro canal 6x1 Eu sei que a primeira reação de algumas pessoas é falar Ah, já vai pedir dinheiro Sim, cara, a verdade é que existem duas formas da gente crescer no YouTube Pelo menos é isso que eu identifiquei até agora É fazer um conteúdo, digamos assim, infantil, né? Não vou entrar no mérito, mas é ficar pintando cor de piscina É, pulando, não sei o que, de Nutella Enfiando aqueles hand spinner ridículo Fazendo essas coisas aí meio bizarras, né? E a outra forma que a gente tem de tentar levar o YouTube como um trabalho É contando com a contribuição de quem acompanha o nosso trabalho Produzir conteúdo não é uma coisa fácil, cara Especialmente aqui no canal que eu tenho feito aí desde março, né? A gente tem colocado vídeo todo dia E assim, isso é um compromisso, sabe? Isso é um trampo foda Por mais que algumas pessoas pensem que isso é fácil e tal É falando de futebol Falar de futebol também não é uma coisa simples Muito pelo contrário Ainda mais quando a gente tá falando só de um clube, né? A dificuldade que a gente tem pra conseguir crescer o canal é muito maior Portanto, galera, quando vocês veem lá o Desimpedidos da Vida Os caras têm milhões de seguidores Vários patrocinadores E aí, muito por quê? Olha quem que são os donos do canal, né? Os caras têm uma produtora e tudo mais E mesmo pra eles já é difícil produzir um conteúdo todo dia Mesmo tendo uma puta equipe de produção Tendo lá cinco apresentadores, né? Tendo, de fato, uma produtora fazendo os vídeos É claro que a exigência de qualidade do conteúdo deles é muito maior que a do meu conteúdo A do conteúdo do Luiz, do Valdir, de todo mundo que faz coisas sobre o Cruzeiro na internet Porque a gente faz a coisa de uma forma até amadora, digamos assim, né? A gente vai muito mais na raça mesmo do que qualquer outra coisa E vai aprendendo, testando É tudo experimentado E por isso que eu tô aqui pedindo pra vocês darem uma força aí nesse financiamento Tem várias opções aí, né? Pra quem pode e quer ajudar Desde R$10,00 até valores maiores Enfim, tem desde uma contribuição de R$1,00 É que se você quer só contribuir mesmo Bom, e assim, o link está na descrição E não tem muito o que explicar, tá? Acho que fiz lá na plataforma do Padrim Tá tudo muito bem explicado As formas de pagamento, né? Tem cartão de crédito, tem boleto também Pra quem não tem cartão O que eu acho que é uma facilidade importante Por exemplo, eu não uso cartão de crédito Não sei como que é a situação de vocês Mas assim, gostaria que vocês dessem uma olhada Se for possível, de fato, que ajudem nessa, tá? Tem algumas questões importantes lá O pessoal pede muito pra fazer um grupo de WhatsApp Ou cedir, tá? Vamos fazer esse grupo de WhatsApp pra gente interagir Discutir pautas aqui do canal e tudo mais E tem várias outras premiações lá Inclusive, a questão de ir ao estádio Que é uma coisa que eu sempre coloquei Como um objetivo pro futuro E que se tiver a força de vocês aí A gente vai fazer E aí entra várias coisas Questão de melhorar cenário De ter uma câmera melhor Até pra poder sair na rua E fazer matéria, né? Com câmera de celular Fica complicado mesmo E a câmera física que eu tenho Também não aguentou o tranco Não sei se vocês viram isso Mas há muito tempo que eu não a uso mais Então, assim, a gente tá tentando fazer, cara É na medida do que dá, tá? E pra crescer o canal Pra que a gente traga conteúdo cada vez melhor A gente precisa investir Sem ter grana pra investir É vocês que podem ajudar nessa mesmo Então, galera, clica aí no link da descrição Dá uma olhada lá nos planos Vê se você pode participar Se você quer também ajudar Porque se você não quiser ajudar Beleza, é um direito seu Agora, se você quiser ajudar e puder Eu vou ficar muito grato E nós vamos em frente aí Pro canal ficar cada vez melhor Tá certo? Se você tiver qualquer dúvida Sobre método de pagamento Sobre a segurança do processo Sobre os planos em si e tudo mais Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos trocar ideia aí O que for necessário também Eu respondo, tá certo? Então, galera, muito obrigado aí por acompanhar Gostaria muito que vocês pudessem Me ajudar nessa aí, beleza? Mas se não puder ajudar também, cara Paciência O canal vai seguir da mesma forma, né? Só que aí a gente fica impedido De testar coisas maiores De alçar maiores voos, beleza? Mas já agradeço pela força de sempre Se quiser deixar o like Se inscrever no canal aí Dá essa força pra nós Se quiser participar lá do Padrim também Tamo junto Então, muito obrigado Um abraço e até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON